Eu sou o Fabrício e hoje um gameplay bacanudo de Terraform Mars com a Fiel Joguei de Ecoline e nem preciso falar nada que baguncei no final Vale a pena assistir porque a gente teve um comportamento diferente dos outros jogos A gente não conseguiu partir pra terraformar muita coisa, mas enfim Acompanha aí que ficou super legal No finalzinho também teve um problema com o áudio, a gente tava gravando ao vivo E por algum motivo parou de captar o áudio principal Eu não sei porquê, mas é só um pedacinho do fim Você já vai conseguir entender mais ou menos o que aconteceu durante o jogo todo Como é que foi a evolução, confere aí que tá muito maneiro Se você é novo no canal, já se inscreva, curte e compartilha pra ajudar a divulgação Beijão, forte abraço, até mais As empresas são roubadas, são roubadas, são fracas As empresas é bem merda mesmo, tem umas empresas boas e tem umas bem merda Tô com medo de selecionar uma aqui porque eu acho que essa é uma das melhores que tem pra ser vergonha Isso é possível Sempre uma possibilidade Aí vem um desgraçado e tira minhas plantas todas Não é massa? Tem Sempre Ok Vou ficar com essa minha Vamos lá Vamos de ecolar ele de novo Vamos de ecolar ele de novo Você diz o eletrônico É, claro, o eletrônico De mesa não tem, várias De mesa o que não falta é expansão É, o contrário, tem até expansão de massa Ah, esse aqui não tem, a primeira, eu esqueço que a primeira não tem draft É, o primeiro tu escolhe Pô, saiu com as cartinhas boas aqui também Eu saí só com carta merda Vai ser isso aqui E agora esperando as senhoras Vai, pato branco Maluco, essa quarentena inflacionou o preço da webcam de um jeito que não faz ideia Trabalho, né Foi só para o ponto O fim, para uma uma aqui Caraca, maluco O preço Eu comprei uma C525 Eu paguei nela mais caro do que era a C922 Três meses atrás Galera, como eu estou aqui para não ir A parada está fora de série Se você parar para pensar É uma coisa que aconteceu muito parecida Com as placas de vídeo Quando começou o negócio do Bitcoin, lembra? E as placas de vídeo As placas de vídeo inflacionaram pra caralho Ficaram caríssimas Máquina, máquina Exatamente Máquina com a porrada Que nego estava comprando Ele estava comprando placa de vídeo para minerar Porque Placa de vídeo era o melhor tipo de pensamento que tinha na época para isso Troquei minha placa de vídeo também Ô Henrique, tu conseguiu fazer o desktop funcionar? Como? Não, eu consegui botar ele para funcionar Mas eu estou Tipo assim Foi a placa-mãe que o Morelli conseguiu para mim Só que em compensação A placa-mãe veio com dois slots De memória fudidos Eu só estou com 8 GB de memória nele Porque eu tenho memória Sempre para botar 26 Mas eu não tenho slots Não funciona os dois slots Tem quatro slots, mas só funciona dois Cara, merda é Mas assim, em relação ao laptop e ele O processamento da máquina é igual E a memória é igual Mas a placa de vídeo é milhões de vezes superior Então já dá uma aliviada Já ajuda alguma coisa Pô, já ajuda, já roda bem melhor as coisas Então E também o HD é melhor Roda mais rápido Um dos gargalos do laptop é o HD Não tem jeito Isso aí não tem jeito não Isso aí eu vou ter que esperar passar essa pandemia Dar um jeito e arrumar um computador novo Eu já olhei tudo como é que tá Dá pra montar um muito, muito bom com uns 5 contos Ainda assim, é uma pedradinha É, mas eu tô comprando só a placa-mãe processador e memória O resto eu não preciso comprar mais Então vai ser um puta de uma máquina Porque, por exemplo, a máquina que eu comprei Essa minha que queimou Ela é uma dor no coração Porque ela é de 2011 Então, assim, ela viveu bem, né Viveu, viveu pra caralho Viveu pra caralho É o equivalente, tipo, tu ter 106 anos e pô O computador O computador aguentou bem A questão não é essa A questão é que o O problema não é esse O problema é que a máquina Quando eu montei ela Eu fiz uma pesquisa tão bem feita Que a porra da máquina Era assim Ela, na época, ela era muito superior A qualquer outro tipo de máquina Foi o processador daquele lote Que quando os caras fizeram Pelo benchmark Saia com o melhor processamento Que podia daquela marca Tudo nela era assim As memórias, a placa-mãe O processador Tanto que você não acha nada Nenhuma mais encaixa nada nela Eu não consigo recuperar nada dela Entendeu? Por causa disso Porque é tudo encaixadinho A máquina era tão perfeitinha encaixada Que ela rodava Ela rodava jogo de hoje Em top Ano passado eu passei pela mesma coisa É Quando eu comecei a ter problema Na placa-mãe Cara, eu tô Eu tô com um problema seríssimo Que é o seguinte É óbvio que minha máquina é foda É um i9 sinistrão E por aí vai Só que eu não estou conseguindo Streamar o Call of Duty bem Eu consigo streamar tudo perfeito Sem perder quadro, sem nada O Call of Duty eu tô sofrendo E tem gente com máquina Pior do que a minha Que tá conseguindo fazer Primeiro Tudo é pesado É, mas pode ser problema De configuração Do meu ABS de transmissão Já me ajudaram Dei umas modificações Funcionou Mas às vezes dá uma zoada Mas já existe Já tô quase levando em consideração Que é a porra da internet Quando eu fico com um upload Menor do que 10 MB Eu não consigo transmitir direito Tanto que eu já tô com Tô com 12 MB de upload Eu vou depois daqui Jogar um Call of Duty Pra ver se vai ficar zoado A perda de quadro ou não Isso é possível também Eu falei A TIM, pelo menos aqui em casa Eu consigo 32 MB de upload Cravado É, mas você tá com fibra aí já Sim É, aqui não tem Ah não, não, não Bicho, o 32 MB que eu consigo É parmetálico Não é fibra não A fibra é na Gabisa Não, a fibra é na Gabisa Aqui na Sampaio Ferraz É parmetálico É parmetálico É superior, cara Cara, vem essa mensagem Que me dá susto toda hora Caralho que eu falei Porra, caiu o servidor Não, é que o cara já Fica ligado, maluco Lembra que eu tava tendo problema No início da Chupa meu sulfato No mês passado Que eu não conseguia navegar Que tava uma merda Aham Tava um lixo, então Era porque o armário da Tim Tava fudido mesmo O cara trocou o armário É, por favor Resolveu todos os meus problemas Guginite Peladinho Bem-vindo aí, meu pai Caraca, meu irmão Aí, ontem à noite Eu fiz uma Eu fiz live até 3 horas da manhã Desvalorante jogando Caiu aqui Mas de Braguinha Teu áudio tá baixo Meu áudio tá baixo E para de roubar Porra, mas o meu áudio tá normal, mano De falando que eu tô roubando Tá melhor agora o meu áudio? Tá melhor o meu áudio Vou aumentar o meu áudio então Parar daqui Será que é o... Tu gostou do Valorante, ô Fabrício? Gostei Tô gostando pra caralho Que aí, Didi? CS com poderzinho Fala Grilo Tamo junto, meu pai Não, é... Ele é mais mortal, cara Deixa eu explicar aqui rapidinho Aí, eu, Didi e Leandro Ficamos até umas 2 horas 3 horas da manhã Jogando o Valorante Dropou aqui do Henrique Dropou do Henrique Granado Do Lord of the Quiz E dropou do Murilo Um cara que é apoiador do canal Caraca, saiu dropando a carta Saiu dropando pra todo mundo O Peladinho também Dropou do Peladinho também De madrugada Meu irmão Dropou da Atena A Ateninha viu só de tarde Parou de ver Dropou a dela Ou seja, já dá pra fazer Um servidor só da galera Pô, eu fiquei vendo Durante 2 dias, cara Não caiu parada Eu falei, a cara quer saber Que se dane essa porra Não vou fazer esse treco não Aí saí, desliguei tudo Não sei o que No dia seguinte Quando eu olhei Tava lá no meu e-mail Então, o Valorante Entra aí, joga com a gente Eu fui ler o negócio Do Valorante como é que é Você não precisa Ficar acompanhando as lives Você precisa ver 2 horas de live Depois você já tá Com apto a receber aqui A questão é que Pra cada hora É assim mesmo A questão é que Pra cada hora Que tu vai vendo a mais Ele vai aumentando A sua chance Até você ganhar Eu tô te ouvindo bem, cara Eu tô te ouvindo bem Não, mas eu tô falando Na live Eu tô só na transmissão Se o Didi faz essa porra lá O maluco fica lá Tô zoando não É, o teu pessoal Que te assiste também Fala que não tá te zoando Aí tu fica lá 5 horas lá mudando o som Todo mundo ouvindo a tua cara Vê se agora tá melhor Agora foto pra gente aqui Não, não Tô com a cara no microfone Tô com a cara no microfone É, nesse microfone Alô, som Bem, sou eu Deixa eu jogar aqui Deixa eu jogar Deixa eu jogar aqui sou eu Eu gosto assim Eu pego três cartas E esqueço as condições Aí, vem aqui Vem aqui Vou roubar Tô vendo o jogo Do Fabrício agora Que caraca Que isso, velho Eu tô Henrique Hacker Tô comprando o canal dele já É, daqui a pouco O Henrique tem Tanto o cérebrinho Cara, o auge da galera Tá mais alto Mas isso eu já diminui Da galera Isso não tem muito O que fazer Caraca Não, não Vocês não deixam nada Eu sei O seu áudio O canal tem ficado Um pouquinho mais baixo Sério? Pô, irmão Bem, eu diminui o áudio Que vem da galera Vocês aí Vamos ver se vai ou não Bem, eu tenho que chegar Agora aqui Botar num lugar Eu gostaria de lugar Com cartas Ah, beleza Eu diminui o deles Então o meu agora Tá sobressaindo mais Deu a diminuída Obrigado Obrigado Você colaborador Absurdo Aftermath Na criação de contas E se ficar aí A gente na madrugada Tem valorante Até o sol raiar Até o Até o Bruninho Falar Pai Que isso, Baby Shark Caralho, Baby Shark Pô, eu só achei Cara, que as partidas São meio longas Assim, no sentido de Ah, tu entrou Pra jogar uma partida Cara, sei lá 20, 30 rounds Não, tu não pode Tipo assim Ah, tu joga um Jogar de pula fora O CS antigamente Parece que era um Round sai fora Eu jogava uma missão Não, não A gente jogava Não precisava A gente jogava melhor De 5 Porque era pra tirar O fator só Botei uma minazinha lá Vambora É isso que eu tô dizendo Eu acho que o pessoal Botou a Eles estão agora Mas é uma coisa Que eu curti pelo menos Eu entrei pra jogar Valorante Cai com uma galera Que até ficou Falando igual o Bicho falou Galera tipo Meio tóxica lá Falando umas Paradas Aí eu fiquei gastando O maluco lá Que Tinha ovo na boca Tinha ovo na boca Aí bicho Fiquei Cara, vocês são muito ruins Eu falei Pô, joga mais E fala menos Aí eu comecei a fazer Aí depois Aí num round lá Primeiro round Eu dei azar Eu falei Cara, tu tá com azar hoje Né maluco Essa é a minha primeira partida E eu já fiz mais que tu Cara Putz, faz alguma coisa aí Bicho Vai me constranger Gastei o maluco Aí o cara parou De falar Porra, o cara Só lhe jogando Não sabia Não conhece os poderes Entendeu Tá no beta ainda Cara, isso aí é a beta Daqui a pouco todo mundo perde Vai lá Tira o chapéu Pro pessoal da Riot Que campanha Tá geral correndo atrás Pra ver qual é Todo mundo ficar vendo Vídeo Ver como é que o jogo é Daqui a pouco o nego Vai pegar o jogo Só porque não aguenta mais Vai jogar Porque já tá na cabeça Tem que jogar Já sabe fazer Já sabe fazer Já juntou uma galera Pra jogar Tu botou paradinha Ah Tu troca energia por carta Né Eu? Com o Márcio Não, não Eu Ele botou aquela cartinha azul Que troca energia por carta O problema de farmácia pagode Tinha Saiu Foi um kickstarter Estava desde 2008 Não É um FPS dos anões Ah sim Tu viu essa parada Didi Se tu tiver ainda aí É o FPS dos anões Que ficam escavando Eu já vi Já vi Saiu agora a versão definitiva Que ele tava Ele tava em projeto Apareceu Apareceu Você brinca Ah sei Claro Vou dar uma olhada ali É você Guilherme Operativa né Até 4 a noite É Ele inclusive Passou Passou Porque eu joguei muito P&D E joguei esse jogo Passou Então vambora Vai lá Vai lá Lohane Babalu Rayo Laser É o Deep Rock Deep Rock Deep Rock É Deep Rock Deep Rock Galax Danger Darkness and War Tá aí É dia 27 agora É dia 27 Tem que comprar Antes do dia 27 Pra pegar o DLC Pra pegar o DLC DLC não vai bastar Um só tenão né É Se o Small World Serve de qualquer tipo De indicação Ah vi aqui Vem aqui Henrique Viu tu mandou aqui né O que O Henrique Granado Droppou a Assim Eu falei aqui No início da live Se eu não me engano Falou Falei Que você Droppou a parada Vou botar Renata Porra Vindo carta pra caralho De cidade Na outra quase não teve cidade Nessa tá como Tô jogando com Márcio Chamas O Henrique E o Guilher Galera da Fiel A gente tava lembrando Outro dia Cara A gente foi jogar Um Um Com o tiroteio No código Aí tava carregando os nomes Aí era minha equipe Contra outra equipe né Aí na minha equipe tava eu Afonso Gordil Atena E o Didis Só que o Didis É Didi Braguinha Fala Wagner Salve cara Aí o cara Aí abre o áudio pra todo mundo se ouvir né Aí o Maluco do outro time Eu vou enfiar a bala nesse Branguinha aí Meu irmão Sensacional Eu vou enfiar a bala nesse Branguinha aí E o caraca O cara não entendeu O cara tá bem Merde assim Puta que pariu É bicho É bicho Daqui a pouco faz 50 Eu quero fazer uma Campit assim Suada Não sei se vai dar certo Não Mas Primeiro que dá Dá Rapaziada do Instagram Cola na Twitch TV Que tá rolando hoje Terraform Mars Com a Fiel Só vem Tá faltando quem? Ah tá jogando Lohan de Babalu Raio laser Caralho A gente sabe que tipo assim Na primeira jogada Na primeira mão Do jogo costuma ser A mais complexa Assim Tipo Tem trilhões de opções Eu tô sentindo Uma ironia Guilherme Sarcasmo Eu tô sentindo Uma ironia Claro O Guilherme Protegeu o Henrique Sim Ele acabou de deslojar Para quem protegeu Sim Acho que eu tô falando Agora sou eu né Sou eu Vai Que isso Botou North City Abalando Bangu Fabrício Olha lá Meu irmão Irmão O balão do nada Maré Bangu Tá sinistro O vagabundo Tá indo pra rua Não tô nem aí Seleção natural Tá Lá no Google Vai descobrir Mas tem um mecanismo Sensacional Guilherme Sabia disso Guilherme Tem um mecanismo Sensacional Você 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 ganha mais ponto Para responder mais rápido Cara Então se tu for procurar Tu não consegue responder A tempo de ganhar ponto É muito maneiro Bacana Que era legal Muito maneiro Bem Porque tipo assim A gente que frequentava O Karaoke Não tem como Fazer karaoke agora e tal E como é que era o quiz Que tinha um monte de loja Semanalmente aqui no Rio de Janeiro Né O quiz era ao vivo O cara tinha um tempo Para responder Não podia usar celular Não sei o que Como é que faz isso Na internet Transmitido pela internet Não tem como Aí eles fazem esse esquema Quando faz a pergunta Tem um timer contando E quanto mais rápido Você responder Mais ponto você ganha Se você acertar Maneiro Legal Achei bem maneiro Você pode jogar aí Guilherme A sua vez Desculpa É atrapalhar seu raciocínio É porque as cartas iniciais São muito complicadas Com técnicas Pô Minha jogada maneira Cara Tu realmente Tu vai ver Minha jogada Não foi fácil não Olha o Henrique Olha o Henrique safadinho Porque eu gasto Temperatura Para ganhar dinheiro Aí eu botei o negócio Perdi energia Mas ganhei dinheiro E aí O Romano no pool Essa foi Ainda tomou Menos 2 VP É a vida Acontece Ficou Ficou todo Eu tô falando É a sensibilidade De tocar Temperatura Por dinheiro É bom Eu tô falando Que eu gostei muito Do esquema Que você montou lá Cara Do Queens Ao vivo Na Twitch Achei bem maneiro O Grilo tá colocando Foi o mesmo Que você usou No Rio Matsuri Maneiro Fabrício Tu viu Que entrou No Rio Que o Henrique novo No BGA Sapiens Sapiens Esse aí Já pode ser Uma parada Semana que vem Não é Não Não Conheço Ele parece Rapidinho Tá ali O tempo De jogo Trinta minutos Tem alguém Tocando Aí Uma parada A impressora Do Marcos Tá dando A gente tá Estudando Aqui O Tu Você tá fazendo Deixa eu tentar Ver aqui Não Tá tranquilo Não incomoda Não Será que parece O celular Tô vendo Ih Caraca Maneiro 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 O esquema Aqui da Twitch Que ele tá falando Se o cara errar Ele perde ponto Então tipo assim Não dá pra ele Sentar o dedo E não dá pra ele Pesquisar É melhor Deixar passar Do que fazer O bagulho errado Maneiro Maneiro Se eu tá Perde ponto É Se tu errar Perde ponto Tá na play Márcio Isso aí Chutar Não vai valer a pena Não Aí o Grilo Botou É a prova Do CESP Eles estão todos Jogando carta boa Se eu que não Pô Falou O cara Que botou Uma cidade E uma floresta É o único Que tem três coisas Na mesa Ainda tá Ainda tá gerando Duas florestas Todo round Isso é a minha facção Cara Boa Se mira O que eu erra Na última Um abraço Isso aí O bagulho Fica tenso Márcio Liga o sensor De ruído Aí Já mexi Sou eu No auge Da minha Da minha vez Como é que tem De tag Boa né Vai ser isso aqui Bem nosso nível Né Vai ser isso aqui Passo No mana Passo Mana vai Ai 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 Deixa eu ver Esse bagulho Cara Que o Guru Botou uma parada Muito engraçada No facebook Agora Maluco Ele botou Que o novo lançamento De jogo Em Marte Terraforma Imagia Sensacional Terraforma Imagia Muito bom Muito bom Vocês estão cientes Do que aconteceu Em Magia Filmaram Um OVNI O caralho Explodindo Estão achando Que é OVNI Caralho Porra Deus Que isso Estou te falando Sério Eu não vi OVNI Mas tem Uma explosão Mas tem um vídeo De pau grande Meu irmão Eu achei Assim Espetacular Caraca Aí quando Vem Vem isso Esse tudo Massa Sensacional É porque O microfone Dele está Irado Hoje Quando não Está na goela Está do lado Impressor Hoje Está mais Está como se fosse Viva voz Quase Não Estou imprimindo Igual Eu imprimo Toda vez Tem gente Joga O microfone Está mais Armadeiro Está imprimindo É a mesma coisa É o mesmo Coincidência Então O microfone Do Massa Está sensível Com a quarentena Acho que agora Vai dar para a gente Fazer mais coisa Só acha Vem comigo Sábado Agora Vai a nossa Partida Vergonhosa Lá Do How for the Galaxy Geral testando Geral testando Para Mas tu botou Só o primeiro Não Botei o segundo Se eu botar o primeiro Ninguém assiste O primeiro Foi Suado Só que Malhando o jogo Para caralho Eu passei Com o Guilherme Já passou Para o Eu Vou contratar Hackers Biológicos Seria interessante Não O foda Vai ser Que tu quer tudo Como é que Eu vou ficar Com isso tudo Eu estou passando Estou passando Para o Marcio Solta Sua escolha Guilherme Valeu 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 Granado Abraço Broly Tem mais Aí Ele via Todos os comandos Marcio Calcula Parece que está Ocupado A gente está falando Com o Marcio Todo mundo Ocupado Alô É do 505 Bem Sou eu Cara Eu já estou De 70 Com a impressora Aqui E já Para mim É white noise Nem Eu não Para mim Em nada É a mesma coisa Não me influencia Mais Para mim É claro Que estilo Não é o que eu tenho Claro É óbvio É bovio Improved Oxygen Vai Próximo Oi Aguinha Já tem duas Já botaram uma lá embaixo Marcio chama Marcio chama Vai ter alguém aí Que vai ficar Puto comigo Caralho De novo essa carta Marcio Caralho Não Vou deslogar Vou puxar aqui O bagulho aqui Deslogar Tá no início Eu dedico a minha vida A acabar com você Daqui pra frente Caralho Choro um voto De vincas Tá na terceira mão Tá na terceira mão Tem só 40 minutos De partida Tem mais uma hora e vinte Pelo menos aí De jogo Maluco Vou transformar sua vida No inferno Caralho Vou fazer que nem Vou fazer que nem O Caralho Filha da puta Foi de quem Tu tá com essa carta É esse mesmo Vai ser alvo disso A toda hora Caralho Não é cara Ele é o único Que tinha Suficiente A perder Caralho Vou perder Marcio Realmente agora Montou Grana Parabéns Sim Pô Essa carta Eu torrei Todo o titânio Que eu tinha Mas Ela Pra mim Foi a hora exata Porque Ele dava dois calor Que ia bater ali Num marcador E me dar Mais uma produção Em calor E dava duas águas Também Então eu ganhei Quatro pontos Só agora Não Foi bem jogado Perfeito Pro dinheiro Do jogo O dinheiro Do turno Tá precisando Tá ficando muito pobre É no início Desse jogo Com a versão Completa dele Com a versão Da época Das corporações Ele é O início É muito apertadinho Os três Três fatos Primeiro É muito apertado Todos vocês Ganharam Parado City Tânio Eu Acabei de comprar A minha Não A minha Eu tô com a minha Desde o primeiro Tuto Caralho Guilherme Quem tá Quem tá clicando Eu só tô com o sinal De ocupado Da impressora Mas foi o Guilherme Aí com O fone da Xuxa O fone da Xuxa Comprei um Comprei uma Fita de LED De UZ Pra fazer uma Câmara de coragem Porque o O coelho de unha Que eu tinha comprado Aqui Ele é muito Tosquinho Pra fazer Agora eu tô imprimindo As peças Pra montar Câmara de coragem Câmara de coragem A animação é maneira Né A primeira vez Que eu vi a animação Da explosão Que é muito maneiro Foda-se É uma carta Zero a zero Porque tu ganha Dois calor Mas perde dois pontos No caso O Fabrício Era muito bom Agora O Fabrício Não pra você Era muito bom Agora Porque você ganhava Você ganhou Mais uma Produção de calor Foi a mesma Mesma jogada Que a minha Não só isso Eu sei que Ela troca seis Por meia dúzia Mas ela no início Do jogo Na terceira partida Esses dois Dinheiros Que ela me deu Que ela vai me dar Porra No final do jogo Vale a pena Pra caralho Muito justa A troca muito justa Ela se paga Em seis turnos Falou o cara Com 25 pontos Na verdade Eu tô com 23 Eu tava igual Eu tô igual Eu tô com menos dois Agora você já recuperou Um A diferença é que você tá com 25 E eu tô com 21 Então Não seja por isso 25 é 25 Tá ganhando Nossa hein Caraca Tá bem que tu não tá perto de mim Mas se tu tivesse a mesa Esse tabuleiro Eu nem sei o que tu não faria Você tá muito recoposo É um babaca tardeoso Não tô desgostoso É diferente Um babaca tardeoso Bom Henrique Essa fruta LED Que eu comprei O cara também Ele vende uns conectores Que você não precisa soldar De encaixe Até o Pra você fazer A ligação dela também Facilita na hora De brincar Daqui a pouco O Márcio tá com a porra De um robô gigante Faz café Fala Canta Dança Começou como Uma impressora 3D Mas vai terminar Vai ver como Já botou um cérebrozinho Já não tinha Agora já tem Já pensa Já pensa em já ver Então já enxerga Daqui a pouco vai sentir Temperatura Temperatura já sentia Mas agora vai sentir A temperatura Vai dizer o quanto Tá a temperatura Tu pode agora imprimir um negócio Márcio E botar um equipamento Quando ele perceber Se tá acabando a fibra E já trocar Sozinho Então Ele tem Você tem como Botar o sensor Pra ele parar Pra ele dar Trocar Não Não tem como Trocar Ele tem um braço Pra fazer isso Mas ele impede Você de perder A impressão Sim Mas eu vou E quando ele Detende que acabou O Carretel Acabou o Filamento Ele para E Fica esperando Você trocar Se você trocar Ele continua Isso é bacana Porque Poupa Poupa Trabalho Poupa dinheiro Guilherme Guilherme Eu esqueci de clicar No ok Pra ele seguir Esqueceu mesmo Eu falei de sacanagem Não É Porque eu não Cliquei no ok Vocês falaram Que não interrompe O meu round Por outro lado Ele não me alerta Que é a minha vez Se eu não clicar A porra Do ok Ele não alerta Tanta inutilidade Caraca Esse jogo Não te avisa Nada É tipo Pô Velho Zoado Se vira Aí bacana É Pô Sensacional Eu estou fazendo Uma estratégia Assim Tipo Pô Sabe aquele Onde você Aposta Aí você Dobrou E agora Você está Dobrando A aposta Na terceira Vez Se eu me der Mal Eu vou me der Uma Pra cacete Se você me der Bem Eu vou me dar Bem pra caralho Ai ai O titânio Deixa tu Construir Deixa tu Diminuir O preço Do que Mesmo Space 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 É o que tem A estrelazinha Ah Isso foi rápido Né Porra Só passou Não jogou Esse turno Caralho Gamble Total Agora entendi Teu gamble Ok Tem Tem o gamble Se eu me der Se eu me der Eu vou me dar Bem pra caralho Se eu me der Mal Eu vou Fuder Muito Vai acumular Dinheiro Mas tem Tem que fazer E aí Cara O bagulho tá bugado Aqui Eu não posso Ver minhas cartas Eu não regenero As cartas Clica no teu nome Quando você vai lá Vai pra esquerda Clica no teu nome E aí ele volta A clicar nas tuas cartas Clica em outro player Clica no teu nome E aí volta a olhar As tuas cartas É Porque ele meio Se perde Às vezes Se ele tá mostrando Você ou se ele tá mostrando Outro jogador Entendeu Tem que Se ligar nisso Também Tem que olhar As tuas cartas Bem pensando Não pode É o que o Guilherme Falou Se você tá No teu jogador Você tá No jogador Do outro Eu tô fazendo Um very 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 slow start Pra ver se eu consigo Fazer um sprint Mais pra frente Vai ser o que Da terra É possível É um very 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 Pois é De Crawl Slow start Fabrícia das florestas Ô me acompanha não Maluco Tô um puto Pra caralho Fala meu nome não Fala meu nome não Fala meu nome não Escola de mim Me acompanha que eu não sou Vale a pena ver de novo não Lohan Babalu Raio laser Raio laser Raio laser 3D Que isso Mas faz dinheiro aí Neguinho É Vamos parar com isso aí Ô mano Tá brincando de banco imobiliário Tá brincando de banco imobiliário Jogão hein Continua saindo uma porrada de diversão Só pode ser jogão Eu tava vendo um site Internet é uma coisa engraçada né Você consegue ver uns sites que estão bem antenados Estão bem acompanhando a tecnologia E tudo mais Todos os desenvolvimentos do ser humano Essas porra todas E tem sites que estão parados no mundo né Estão parados no tempo O site do Tech Mundo acho Fez uma reportagem essa semana Sobre O tédio de ficar trancado em casa E como você pode usar board games Pra poder mudar isso né Aí os exemplos dele eram Banco imobiliário War Jogos da vida Todos os jogos Que a gente já abandonou há anos O cara que escreveu essa matéria Sabe de nada Não sabe nada Óbviamente não É viu Ligou pro priminho Ligou pro primo dele de 40 Perguntou o cara Que que tem aí no armário De jogo tabuleiro Eu ia te corrigir né De 40 a gente já tá lá né Abafa 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 Para né Pera aí Vamos sensibilizar Sobre todos os amigos aqui Dessa vez não vai der erro não Tá rodando Bonitinho Se der erro A gente já sabe onde o Márcio mora A gente vai lá E enfia a porrada nele Caraca Eu sou o Lohani 27 pontos Eu sou 21 Não me acompanha não Que eu não sou novela 27 pontos 8 de dinheiro Todo turno Babalu Raioleider Tá sinista Como Eu vou te mandar outra lá Guilherme Eu vou te mandar um endereço É muito melhor Eu achei que você tá vendo essas merda Eu sou novelas O Lohani E O desenhista É o isa attainments Não É o Jonathan News Elizabeth Mas o site The Warren He Ah, eu não vi. O Warren Peas é o webcomic deles. É. Isso mesmo, Warren Peas. É bom demais. Eles lançaram um livro, né? Agora. Com os quadrinhos deles. Que porra é essa? Esse aí é o Marcio recebendo mensagem. Catchphrase. Standard Project é qualquer carta que não é de evento? Não, Standard Project são aqueles lá de cima, Guilherme. Tá escrito ali, ó. Fazer uma... Ah, saquei, saquei. Lembrei, lembrei, lembrei. Um, dois, três, quatro, cinco. São os seis projetos do jogo. Comprar, vender carta, fazer energia, cidade... Lembrei, lembrei. Dá pra eu torrar todo o dinheiro e comprar carta. Padrão. Ah, é por isso que eu tô sempre duro, ok? Porra é. E esse jogo, ele tem essa questão. Você tem que saber dosar. Porque não adianta você ter as cartas boas pra caralho se você não pode usar. Você não pode baixar as cartas. As vezes é melhor ficar com uma carta só e conseguir usar do que pegar as quatro que são boas pra caramba e não conseguir usar nenhuma delas. Foda. Agora entendi o que você falou do standard fora. Tem uma aqui que... A cena vai pagar cem milhões no sábado. Ó, tava bom, cara. Deve ter pouca gente jogando, né? Acumulou algumas vezes. Vai pagar o quê? Eu não entendi. Vai pagar cem milhões no sábado. Um concurso. Cem milhões? Cem milhões? Uhum. Caralho. Cem milha. Acho que dá pra viver maneiro. Hum, não sabe o que fazer. Agora o Guilherme não vai saber o que fazer. Vai travar o jogo. Vai travar. Vai cair o servidor. Vai fazer toda coisa junto que vai... Pum! Desligar o servidor da Asmodi. É. Bora. Caralho. 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 Pô, duas cartas por cinco dinheiro é bom. Eu tava esperando aqui... Tá jogada, né? Eu tenho dois rounds, cara. Mas eu tinha dez cartas na mão e tava com trinta de dinheiro. Tem que fazer alguma conta. Não é nada, não é nada. 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 A mulher que eu vivo a sonhar. Gente, vai ter que sair. Um instante. Já retorno. Tá bom. Acho que ele podia falar uma frase mais rápido, né? Gente, vou ter que sair. Um instante. Tipo... Caraca. Ele que pensou drop. Quit. Reis de kit. Exatamente. Vai lá, Lohane. Vamos quebrar, porra. Ele não deixar ouvir minhas cartas. Puta que faz. Lembra de clicar no teu nome. Enquanto tá passando aqui o cara fazendo o negócio, ele não deixa clicar mesmo nas cartas. Enquanto tá aí as paradas acontecendo. Depois que terminar, Lohane passar, aí sim ele vai te deixar tu olhar. Enquanto estiver pensando, aí ele deixa olhar. O negócio de place e cidade, você só não pode botar cidade adjacente com a outra, não é? Sim. Exatamente isso. O resto... A única outra coisa que tem que trava é floresta. Tem que ser sempre adjacente a um tile já pré-existente teu. Não só pra qual tile seja. Aí se você não tiver nenhum tile, obviamente você pode... Mas todos os outros tiles você pode botar onde você quiser. Cidade não pode ser adjacente do lado da outra. Tem uma cidade, uma carta que obriga que ela seja adjacente. É, obrigado. Já passou a ter essa carta. Deve estar na mão de alguém já. Ou então não foi comprado. Eu tenho joguinho em cima de uma cidade minha? Não entendi isso. Ah, não, não. Tá. Tá tranquilo que possa ser uma jogada. Agora a gente parar o Márcio. Eu vou pegar água lá. Caraca, meu irmão. A chuva ficou séria, mano. Tirei o fone aqui. O bagulho tá sério. Caraca, como é isso, velho? É, eu tava falando, cara. É dinheiro e a porra da floresta, cara. É praticamente uma floresta por turno. É. E lembrando que se ele acumular tudo no final ele ainda bota essa mesma coisa. Alguém ligou pro Márcio? Não. Meu irmão deu uma acelerada forte na chuva aqui. Cara, que eu botei no meu Instagram pessoal, que saiu um disco novo do Los Hermanos hoje, né? O Ao Vivo do ano passado. Aí eu falei que ia ter Los Hermanos de hoje até amanhã. Aí um grande brother meu da Escola Técnica botou, cara, eu não odeio eles porque eu sou teu amigo, gosto de você. Botou assim mesmo. Aí ele acabou de botar aqui, vou tentar aqui expressar pra você em palavras o meu relato de sofrimento com eles. Ai, tá digitando, o bloco vai ficar cinco horas digitando ali sobre os meus irmãos. Pra quem tá na live, o livro de cabeceira desses últimos dias é esse aqui, ó. Estamos aqui estudando absurdamente isso. Só digo isso. Se preparem em breve novidades. Mais breve que vocês imaginam. Márcio! É, não adianta, cara. Vai ter que ou ligar pra ele. Ele deve ter largado o celular lá, pra postar. Eu ligar ele não vai atender. É? Uhum. Ou ajuda se tá com algum problema e ele tá tendo que resolver. Deixa eu ver. Os kits do D&D de ferramentas que vem aqui eu não entendo isso direito. Tem um kit normal, não é isso? Como assim? Não. Cada ferramenta. Cada ferramenta. Pelo que eu entendi que você tá falando, são os kits que você ganha de toolkit, né? Ferramentas, né? Isso aí é tipo assim, kit do ladrão, aí tem um kit de ferreira, etc. Tem um kitzinhos que o mestre pode usar pra você fazer algumas ações. Por exemplo, o ladrão pra fazer psiquilótica tem que ter o kit, tem que ter o Team Stu. É o kit do ladrão, entendeu? Entendi. Se algum mestre fizer ele perder isso por algum motivo, ele não consegue fazer psiquilótica porque ele não tem as ferramentas necessárias. Entendeu? O meu, por exemplo, ele tem, ele tem, eu peguei o kit de fazer bebidas. Enquanto tá jogando eu vou fazer cerveja. Um círculo que não tem no Player Handbook, que é o círculo que o cara fica, que o druida fica... A gente escolheu talentos? Não, né? Fit? Não, a gente não ganha fit no primeiro nível. Só se você fosse humano. Isso aí você só ganha no primeiro nível se você for humano. Acho que o primeiro fit que você ganha é no segundo nível. Ou no quarto. Voltou, Márcio? Voltei. A gente perdeu três na audiência, mas tá tranquilo, eu te amo mesmo assim. Apesar de ter pegado seis pontos as minhas. Seis plantas, caraca. Tem tempo, o jogo já tá no meio, pode pegar mais. É, ele roubou a feira. É, ele deu o circo pegando fogo. É. Sempre. Eu acho bem engraçado vocês assim. Tô tanto que eu não me seguro. Chego a rolar na cadeira, caí da cadeira. De moça. Aí, Guilherme. Tá tudo bem, Márcio? Tá, tá. Tá tudo bem. Não foi só... Resolvendo um gocinho aqui que a Olga tinha feito uma merda. Não, não, não. Ah, que... A Olga fazendo merda. Ah. Imagina. A moça, tadinha dela. Existe tão indocente. Mas nada de errado. Pô, pô, turn. Porra, Peladinho, até tu vai me zoar do Lesermano? Gosto mesmo, porra. Qual o problema? Porra. Aí, o Peladinho, na verdade, ele foi querer zoar uma foto minha. Aí, eu fui no Instagram dele, ele tinha uma foto fazendo biquinho. Já que tu quer esplanar, vou esplanar. Aí, eu falei, porra, Peladinho, fazendo biquinho. Mas era ele com a namorada. Beleza. Tá apaixonado, deixa rolar. Aí, cara, eu descobri que ele tem uma banda, mano. E toca no... Aqui no Meyer, cara. Ali no... Caraca, esqueci, mano. Qual o nome, Peladinho? Porque tu toca ali, do lado da linha do trem. Aí, quando ele vier tocar no Meyer, eu vou lá assistir. Búfalos. Isso aí, no Búfalos. Toca no Búfalos. Vai, Guilherme. Eu sei que você tem muita coisa pra fazer, mas não se emociona, não. Tem que emocionar. Tem. É, se você não emocionar agora... Aí tu vai ver aquela jogada linda, né? Pô. Tempo de dinheiro pra pegar uma carta. Zulado. 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 Não posso me queixar. Vamos lá. Isso aí. Ok. Zulado. Ah, tu chefe, né? Não tô ruim, não. Não tô ruim, não. Foi boa, não, mas também não tô ruim, não. Pô. Dava pra ser pior. Ah, Peladinho. Eu tinha uma banda que fazia tributo aos irmãos. Show de bola. Tamo junto. Pronto. Ciança. Sempre tem uma tristeza pra contar. Aí tu pergunta, Henrique, tu gosta de quê? Emo. Porra, que frase de tristeza. Tu tem maior cara de emo, Henrique. Um tempo atrás tu botava lápis de olho o caralho. Porra, tá me confundindo. É, tu tem maior cara que já nasceu de lápis de olho aí. Porra, já nasceu de lápis de olho. É. Já nasceu de lápis de olho. Esse olho fundo aí. Morador do Stassi. Usuário de entorpecente. Vai, Babalu, raio laser. Vou passar o turno? Não, vou botar uma floresta. Porque tem sempre um filho da puta que vem e estraga minhas paradas. Na verdade, Peladinho, eu sempre achava Los Hermanos ok. Gostava, então você vê. Só que eu tive uma namorada que gostava muito de Los Hermanos. E, caraca aí, tinha CD dos caras no carro. Porra, a gente ouvia muito. Aí, acabou vindo por osmose. Tu vai ouvindo no carro. O Henrique é o casa grande do Los Hermanos agora também. Tu não tem folha na tua opção de vida. Aí, tu vai viajando. A gente viajava direto. Ia muito pra casa dos meus par de praia. Aí, tu pega carro. Sacou? Por exemplo, eu fazia muito Rio Saquarema pra visitar meu irmão. Porra, aí saia do Meire até Saquarema, Los Hermanos, Los Hermanos, Los Hermanos. Aí, tu vai prestando atenção na letra. Aí, tu acaba gostando. O Henrique é aquele jurado do The Voice Brasil, dessas paradas, né? No The Voice, não. Tem que ser daquele que era do SBT, que era escroto e esculachava geral. É o Henrique. É o Sid Mello? É, esses malucos aí. É, esses malucos aí. O Henrique, ele gosta de ouvir... Enquanto ele tá jogando o bagulho na mesa, ele trava. Enquanto ele tá pensando, tá liberado. O Henrique, ele gosta de ouvir aquilo que você gosta. Ele não gosta. Se você falar que gosta de uma parada, ele não vai gostar. Eu acho que eu nunca ouvi ele falar que ele gosta de alguma coisa do que eu, mas... Já fui, já fui do Hermanos ainda era. É hipster. O Henrique era hipster antes de hipster ser hipster. É, já sei. Ele é o original hipster. Exatamente. Ele tem máquina de escrever em casa, coa café, sacou? Moe café. Corra café, ele tem café aqui em casa, claro. Tá vendo aí? Comador de pano. Tu acha que ele faz de café expresso? Café expresso perde o sabor original. Eu não gosto de café expresso. Aí, tá vendo? É isso aí, ó. Gosto de café cuar. Porque, Henrique, no coador é melhor? Não tenho minha ideia, mas você pode falar pra gente que tem experiência com ele. Boa! É, o Henrique é do contra. O Henrique é um maluco que torce pra Argentina, no Brasil e Argentina. Tipo essa, rapaz? Sacou? Ele é o cara que torce pra Argentina, no Brasil e Argentina. Não, porque eu sou tão do contra, tão do contra que eu não gosto de futebol. A gente não tem muito o que fazer, não. Nem a pata branca. É, falando em gosto musical, tu não tem Spotify, não, né, Fabrício? Eu vou ter a parte do dia 20 agora. Porque vai acabar o meu da Apple que eu cancelei. Aí eu vou fazer o Spotify. Na verdade eu quero fazer antes do final de semana do nosso projeto começar, né? Porque eu quero usar uma playlist lá. Porque o Márcio eu sei as músicas que ele escuta, que aparece aqui pra mim. O Márcio escuta umas músicas bem estranhas. Matador de passarinho. Não, isso é bom. Isso é bom pra caralho. O Rogério Escalado é bom pra artistas. Cara, tem a música do Rogério Escalado que ele vai só falando as estações do metrô. É bom demais. Uruguaiana. Carioca. O Rogério Escalado é maravilhoso. É amargo. Cinelândia. Caraca, ele vai só falando as paradas. É um espetáculo. Uma das melhores músicas dele é O Cagário É Bom. O Cagário é bom demais. Roubar. O Peladinho tomou até um expor do bote aqui. Tem uma música dele que é Roubar o Meu Pau. É. Caraca. O Rogério Escalado é bom demais. É bom demais. Ah, ele tem um programa no Canal Brasil que é sensacional, né? É. E ele vai falando pausadamente. Ele fala de calma, né? É. Ele fala de calma, né? Cara, por que que ele tá mostrando outra parada? Quero que eu mostre o meu, porra. É bom demais, cara. É bom demais, cara. É bom demais, cara. O oxigênio é floresta que dá, né? É. 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 Tem algumas outras raras cartas que dão também. Mas o normal é floresta. Pra Rogério é sensacional, né? Roubaram o Meu Pau. Caralho, vagabundo é foda. O Guilherme não tem, né? O Guilherme não tem, né, Guilherme? Não tem Spotify, não, né? Não, cara. Eu passei pra Amazon Prime, pra Amazon Music. É, mas eu fiquei meio puto, sabia? Porque o Amazon Music tem um monte de coisa limitada, só se você tiver um Music Prime, porra. É. Realmente. Mas, tipo assim, quando a música é bem indie, aí realmente tem que ter um Music Prime. Mas se não... Eu achei que... O Peladinho botou aqui. Ele faz tributo ao Sold. S-O-A-D. Conhece essa bandeira de vocês? Também tu tem uns grupos peculiares, uns grupos peculiares aí, Peladinho. Ah, tá, maluco. É o Sister of a Down. É a sigla. Porra, maluco. Sister of a Down, a gente sabe qual é. É porque, porra, até Millenium, mano, é aqui, porra. Tu é Millenium. Usei siglas pra falar pouco. Eu não falo WoW. Eu falo WoW do Warcraft. Pô, maior saudadezinha do Karaoke, mano. Não, não tá errado. Não tá errado. Não tá errado. Vou pegar a água. Ó, o trabalho do Ryan Davis. Opa. Teu bot é chato pra caralho, Bicho. Ele tá muito apertado. Não. Tem que configurar. Ele tá muito apertadinho. O cara dá uma risada, rá, rá, rá. É spamming de caixa alta. Eu mandei quatro emotes, que é um desenho completo, virou spam de emotes. O que eu acho engraçado é que o Grilo se amarra em ficar no chat vendo a gente. Mas colar com a gente pra jogar que é bom nada. Ele fala que não tem computador. Sempre pede o caô. Ele não vou com a gente, ele tá sem computador? Não sei, cara. O Grilo... Ele fica online no BGA, né? O BGA é quase sempre online. É, eu já falei pra ele, porra, vamos jogar as pradas juntas, aparece no Discord. O Grilo é daquela época que tu marcava pra entrar na internet, sabe qual é? Entra na internet que horas? Ah, depois da meia-noite. Pra não perder o... É, cara. Pra não pagar o impulso. O Discord tá lá, entra, se tiver alguém já desenrola o dado. A ideia já. Maluco, tu acredita que eu peguei a água e esqueci no corredor aqui de casa? Vou pegar lá. O nome disso é a idade, velho. É triste, mas é a verdade. Tô de volta. Caraca, teu primo, hein? Meu irmão. Um traficante de jogos da internet, hein, Márcio? Meu primo? Augusto. Ele não é meu primo, cara. Eu sei, porra, eu zoando. Ele é primo de Cherouro. Eu sei, tô zoando, porra. Ele, caraca, é o meu irmão traficante de jogos de graça, hein. O cara tá ligado no Sparnaway. Porra, mas é tenso, cara. Eu mando o jogo, eu boto os links lá, mas não dá pra acompanhar ele, não, cara. Ele é frenético. Acabou de mandar mais um. Caraca, eu dei muito mole. Eu podia ter feito com mais desconto a parada, ia sobrar mais grana. Garotiei. O padrão dele é sempre usar um. E eu garotiei. Podia ter aumentado, dava pra fazer mais coisas. Na verdade, o padrão dele não é usar nada. Não, ele usa um. Ele usa um. Ele usa um. Ele usa pelo menos o dinheiro. Na verdade, ele bota igual a tua produção. Não percebi isso, não. Pra mim, ele botava sempre que eu precisava daquilo pra completar. Se eu não precisava, ele me dava zero. Aí eu tinha que botar lá e eu tinha que aumentar lá. Se estivesse faltando dinheiro, ele completava pra mim automaticamente. O que eu falei que eu tô procurando é saber pra qual deus que a gente vai rezar na parada lá. Isso aí o máximo que tem que dar. Não são os deus básicos. Não, não. A deus é aquela lá que tá na página que eu passei pra você. Então, eu falei pra você. O que vai passar? Porque não é um... É igual aquela frase, né? Eu sou ateu na porra do jogo. Eu acho um absurdo existir um ateu em ADD, cara. E aí, Guilherme. A jogada payoff, valeu a pena? Esperar e ficar parado? Cara, eu ainda não consegui executar. Mas, por enquanto, o que eu achei que era possível conseguir, eu consegui. Então, agora, precisa simplesmente sair colocando as cartas na mesa. Mas, consegui. Eu tava com medo de não conseguir colocar a carta na mesa. Esse cara seria sido foda. Estourar o pré-requisito, né? Pois é. Tá. Aí, eu não tô... Por enquanto, eu não tô... Você tem que ser um ar comigo aqui. Estourou o pré-requisito. Ah, você não conseguiu baixar porque você... Ah, você não. Você perdeu a carta. Perdi porque estourou o pré-requisito. Isso, quando acontece, não é certo. Ah, é isso. Eu tinha uma carta aqui que, se eu não jogasse... Eu joguei ela na hora certa. Se eu não jogasse, acho que o Guilherme estourou o pré-requisito. Tem que ser menos de cinco de... 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 Caraca, eu tava com quatro ali. Eu falei, qualquer um que jogar, fudeu. Eu perco essa carta. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Ah, é isso. Caralho, é ASMR? Não, sou eu. Eu tô instalando a minha impressora aqui. Tá instalando a minha impressora, Jogo. É. Eu gosto assim. Jogo. Eu tô tendo que passar muito, né? E aí, tô ficando... Esperar muitas vezes. O microfone que captura essas coisas agora é de vocês. Vamos lá. Não vai ter mais. É tu, Guilherme? De qual... De qual... De qual mundo que é, Forgotten, Greyhawk ou Dragonlance? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É o meu. Eita, caralho, é o teu. Eu gosto disso. Caraca, o Marcio tá indo uma porrada de coisa aí pra tu. Tu tá pegando micróbio ou animal, Marcio? Tô da hora. Micróbio. Tá, então o animal pode passar. O que tá faltando aí? Sou eu, sou eu. Calma. Aí, de vantagem. Não, é isso aqui, Fabrício. Tô fazendo merda. Vai clicar no bagulho errado. Tá vendo, tá vendo, na moral. Tá vendo, na moralzinha mesmo, na moral. Na moralzinha, mano. Animal pode passar. Aí, chega o Marcio, pra cada 50 tokens de animal, um ponto. Esse é o micróbio. Micróbio é sim. Micróbio. Se você tiver 100 micróbios nessa carta, você ganha, talvez, um ponto. É a carta que vale a pena no início do jogo. Vamos lá. Mas tu despreza essas cartas. Às vezes, é uma ação, cara. O que salva no jogo de uma forma que tu nem imagina. Cara, eu já escolhi. Ah, tá. Esse cara é o que tá escolhendo. Aí, você calcula todo mundo. Aí, agora vai desprender as cartas. É aquele momento que você pensa. Joga o dinheiro no lixo, comprando cartas? Também. Vou de humilde. Vou de humilde. É aquele maluco que, na primeira jogada, compra todas as cartas, né? Eu tô, caralho, velho. Depende muito de como você, a incorporação que você começa. Tem incorporação que você começa com tanto dinheiro, que dá pra você comprar as primeiras cartas e ainda jogar. Também depende das cartas que você tem de tomar. Exatamente. Tá, Suelho. O que que faremos? Caraca, quem jogou uma floresta no meio do mar? Tinha que ser o Henrique, né? Bom, se você olhar a cor do Tile, você vai perceber que não sou eu. Ah, foi o merda do Guilherme. O Guilherme resolveu dividir o mar em dois. E se acha o Moisés. Ele não é Maria, mas ele tá cheio de graça. Você jogou com a mina nuclear, sei lá que porra, é essa? Eu taquei com uma bomba atômica. Não, não. Do lado da minha cidade é outra coisa. Não, essa cidade não tem... Tem? Aqui embaixo. Ah, isso aí é mina. É mina de... Minério. É minério. Você não sabe. A mina é da hora. Essa porra da música. Eu não tinha jeito, cara. Eu só tinha como botar ali, cara. Não tinha onde botar lugar nenhum. Só ali. Toma. Eu gosto da desculpa do Henrique pra ele tentar ajudar a não ser o merdeiro da parada. Mas tudo bem. Meu, eu só tenho um taio ali, cara. Aquele outro que não foi... Vai Henrique. Estraga o planeta que a gente vive, cara. Já tá aqui uma bomba nuclear. Já tô minerando. E lá em cima tem outra fábrica. Tá de boa. Tá bem caminhada. Tu também jogou o que ali no Pavones Mons? Também é mina, né? Essa carta que jogou ali. Qual? Entre as duas cidades do Guilherme? Não. Não. Entre as duas florestas. Mas no meio das suas florestas. É. Pavones Mons. Mons. É isso ali. Não vai. Limitar a carta que vai. Opa. Caralho. Olha o que esse filho da puta vai fazendo. Maluco. Agora entendi porque ele tava reclamando do mar. Porra. Aquele... Essa quebradinha aqui... É o lugar pra você botar a capital. É onde tu ganha... Tem outro lugar também. Se você pegar aqui no final da linha de mar. Também tem como ficar perto de três. Não. Mas aqui você ficava em quatro. Não. Três. Só três. Sempre só três. Um, dois, três. Não tem como ser. Aonde tu viu? Ah, tá. Ali se você botar naqueles dois e no outro ali. Assim. É. É bem mais difícil. E lá em cima também. Tem três tais de água que você pode fechar também e botar a cidade. É sempre do lado de três que você consegue botar. A água doce vem da água salgada e toda a cidade brilha. É, Diogo. Você vê que eu tô usando pra fazer as peças da Alfa 10? Que... Que foi... Ali? Fusion 360. Ele tem umas paraguilhas bem maneiras, cara. Ele... Quando você quer botar... Ou fazer um lugar pra botar parafuso. Ele já tem uma ferramenta que você já bota no buraco. E ele já faz a rosca do parafuso. Na verdade, ele é uma versão light do Inventor, sabe qual é? É. Ele é uma versão light do Inventor. Eu participei do lançamento do Fusion. Em São Paulo. Eu trabalhava pra Autodesk nessa época. Isso eu não lembro. Foi bem legalzinho, cara. É, ele evoluiu pra caralho. Ele começou como visualizador 3D do Inventor. Porque saiu uma série da Autodesk, chamada Autodesk 360. Aí tinha pra Inventor, tinha pra Arquitetura. Que era o... Era alguma coisa 360. Hoje virou bem 360. Que é o que a galera usa. Eu usei ele no meu... Quando eu fiz o projeto de Angola, eu usava ele direto. Eu botava no servidor, linkava lá. Aí todo mundo que participava, abriu 360 e participava do projeto, sabe qual é? Maneiro. Esse do Fusion eu acho muito maneiro, porque eles fazem um esquema assim... Se você é um usuário doméstico, é de graça. Pode usar tranquilasco. Na verdade, grande parte dos softwares da Autodesk são assim, né? Se você é usuário doméstico, usuário caseiro, você é universitário. Essas produtoras, você pode usar de boa. Eu achei isso muito maneiro. Pra impressão 3D... Porra, Neo faz muita coisa disso. Eu tô... Cada dia que passa, eu tô mais impressionado com essa parada. Sim. É que tu não viu, mas a entrevista que eu fiz com a... Com a menina da Gorila 3D... No Instagram, ela fala sobre isso. Ela fala que nem tudo dá pra encontrar grátis. Essa cor é com qualidade. Aí, ela tem que acabar modelando. Então, ela tem modelado bastante. E é uma questão... E ela faz até personalização. Quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando melhor na tela. Ela vai personalizando. Por exemplo, tem um cara que pediu um orçamento de fazer as paredes pro Zumbi Sides. Sabe qual é? Aí, ela passou o orçamento e fez as paredes. Aí, ela teve que modelar. Porque o que ela encontrou não tava maneiro, entendeu? Na verdade, mais ou menos, Henrique. Porque a parede é o... É o tile, né? É cada aresta do tile. Não, eu não tô questionando fazer as paredes de dificuldade de fazer as paredes, não. Tô falando de ter as paredes num jogo de tabuleiro daquele tipo. Eu acho que é... Ah, porque a galera que... Se o cara tem só o Dendiancrawler, o Zumbi Sides, sabe qual é? Ele vai querer botar ele no máximo do bagulho, sacou? Ele vai querer botar no máximo do bagulho. Eu entendo, mas é que, por exemplo, é igual os jogos que a gente tem, que a gente joga. Então, os... Eu fiz as portas com o Márcio, pro Nemedus. Ele muda o jogo. Porque você visualiza mais fácil o que tá aberto, o que tá quebrado e o que não tá. Você pode fechar ou não. Então, faz parte do jogo. Agora, igual aquele que eles fizeram a nave inteira, que é a nave com as paredes, com tudo que você queira. Imagina andar com aquilo. O trabalho que deve ser. Exatamente. Tem que morar numa casa que tem uma sala de jogo. Não, transportar aquilo é inviável. A mesma coisa que você tem um monte de paredes de tabuleiro. O cara fez a nave do Nemezinho? Tem, o cara fez a nave, o tabuleiro inteiro, assim, a nave. Porra, caralho. Ficou maneiríssimo. Mas aí, como é que ele faz o espaço dos talhos randômicos? Não, ele tem um espaço lá, o hexágono, certinho, são cada salas. Ele fez a parte da nave, a parte escura do tabuleiro é a parede, é a nave inteira. Aí, afundado, ele fez os tais. Você coloca os tais. É fácil pra eu ver. Você manda depois o link. O cara fez, montou, botou as paradinhas. Aí, ele botou as marcações de onde são os corredores técnicos. Então, ficou muito maneiro o negócio. Ficou muito maneiro. Mas, completamente inviável. Se eu tivesse uma loja, um espaço grande, eu pudesse deixar essas coisas à mostra, eu até faria, nesse caso. Mas, em casa... É isso pro marketing de uma loja do caralho, né? Sim. Tanto que as lojas da Game Workshop... A loja da Game Workshop que eu fui lá no Canadá, o Guilherme ia babar, cara. Tinha lá um... Ah, só o Guilherme, né? Que é teu melhor amigo que ia babar, né? A gente não ia babar, não. A gente não esperou eu terminar de falar. É porque lá, no dia que eu fui... O Guilherme ia babar, a gente ia ficar na moral, né? Porque o Guilherme tem problemas, né? O Guilherme tem problema. Isso é fato. Isso é indiscutível. Entendeu? Tava indo tão bem, cara. Tava indo tão bem. Cheio de amor, entendeu? Ia botar uma música de fundo e tudo. Já tava sentindo até uma saudadezinha. Já tava com... A questão é a seguinte. É que no dia que eu fui lá, os caras estavam jogando uma partida e no meio tinha um tabuleiro que era uma tropa dos ghosts, né? Dos fantasmas, contra o negócio. E tava muito bem pintado. Pô, que irado. As torres montadas, a parada assim, cara. Do Warhammer Fantasy. Eu achei do caralho. Eu falei assim, que foda, né? Não, na hora eu pensei, Guilherme ia babar aqui. Pô, irado. Se tivesse Necron, se fosse um Necron contra os outros, ia falar que o Guilherme ia babar. É. Mas... Não vou... Isso aí, porra. Eu acho, irmão... E com aquela pintura toda que a gente viu, esfumaçada, que o cara usa aquela pintura esverdeada, tipo esfumaçada, que dá aquela aparência de ghost, o Inês, sabe? Porra. Eu fiquei um tempão na loja só olhando as miniaturas. Aí comprei os paladinos pro Marcos pintado. E ele ainda tá me devendo duas miniaturas. Só me deu. Cara, a única coisa que você me deve, na verdade, todo o resto foi de coração, que é meu amigo. Mas a única coisa que tu me deve, realmente tu me deve, é o This War of Mine pintado. Ih, cara, jogou na cara, malhado. Ao vivo, tá gravando. Duas horas de leito de partida. Eu lembro como foi a negociação. A gente tava olhando o que que estava a do This War of Mine e falou assim, se tu pegar, eu pinto as miniaturas. Eu não tenho essas cobranças não, cara. Ele pintou o faceless pra mim e ficou do caralho. O faceless eu já tintei todo, né? Tintou tudo, pintou tudo. Foram os... as crianças, os... os... os Minions e o Billy. E o Cramulhão. E o Billy. E tá tudo aqui ainda. É, só tem que pegar pra... Você terminou de pintar na quarentena, porra. É. E eu ainda não passei o verniz, eu tenho que passar o verniz. Então, esquece de passar o verniz, não. Ah, falar nisso eu tenho que te levar também, quando eu tô aí. Me lembra de levar os... 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 os órfãos. Aqueles outros pra tentar tirar o grude, né? É, pra tirar o grude deles. E, se der pra passar na casa do Ramon, tem que recuperar a Hydra. Pra ver se a gente consegue também tirar o grude da Hydra. A Hydra vai ser mais difícil. Mas? Isso foi o que? Vocês botaram um spray, um verniz escroto? Não, cara. É, é... o plástico. Esse plástico de board game e da miniatura que é do Bones, né? Daquele... da... 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 da Hyper Bones. Ele não aceita verniz de... de... de lata. O... tem uma substância ali que reage com o plástico. Ele não trabalha bem. Ele fica sempre... é muito engraçado que, tipo... Tu pega a peça, anos depois, ela continua grudenta. Ela nunca deixa de estar grudenta. Tu pode jogar ela em qualquer coisa, cara. Tu pode dar banho de água nela, tu pode fazer o que for. Ela fica grudenta. A Hydra, ela tá pintadinha, tá bonitinha. Não tem problema nenhum. Tu olhando ela assim, ela tá perfeita. Não tem problema. Tu encosta nela, parece que tá um plástico derretido nela. Tão pegajosa que ela ficou. Ela... ela chega, às vezes eu puxo ela da caixa, ela vem com as outras miniaturas grudadas nela. É sério. É sério. Por isso que eu me fudi esse turno, cara. Eu gastei o dinheiro inteiro pra fazer essa porra. Não, pegou dois, mas... Pegou ponto pra cara, dez pontinhos, deram tudo isso no final. Eu ia pegar o... do Terraformer. Aí o Márcio me prejudicou mais uma vez, o que me atrasou mais ainda. Caralho, Guilherme, sapatinho na tua cara. Voltou, Guilherme? Voltei. Vai dar nos tiros hoje também ou não? Cara, vou. O jogo já deve tá aqui mais uma meia hora, a gente acaba esse aqui, né? Sim, não. É porque eu tô com saudade lá, viu? Sério? Pô, tem ainda um bom pedaço de oxigênio e mar ainda pra botar, cara. Daqui a pouco... Cara, se tu olhar a produção de verde do Fabrício... É, não, não faz, tá sinistro. O Fabrício tá fazendo uma floresta por toda. Ele tá com 13 agora e tá produzindo mais em todo o mundo. Dois turnos... Eu poderia fazer mais? Poderia. Mas como a gente tem... A gente é padrinho de casamento, ajuda no momento difícil da vida. Sacou? Tira dinheiro de onde não tem pra lua de mel. E aí é isso aí que a gente ganha, Brasil. É isso aí que a gente ganha, Brasil. A gente ganha isso aí, ó. Toma menos três pontos aí pra deixar eu ser otário. Isso tá bom pro mostro. Quando eu casar pra terceira vez, tu vai ser otário e vai lá de novo me ajudar, mano. Porque tu é otário. Vai casar... Deixa eu não ouvir tu falando isso. Deixa eu não ouvir tu falando isso. Porra, vai casar aí de... Porra, é pela terceira vez. Se eu casa pra caralho, mano. Caralho, cara. Porra... Acho que essa porra é brincadeira. Eu casar tanto quanto o Guilherme. Por que que tão me batendo só? Não, 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 não. Eu não me lembro de ninguém me dando presente de casamento duas vezes, não. É isso aí, é isso aí. Eu não me lembro de presente de casamento duas vezes. Ô, 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 não me lembro de casarão, não. Também me lembro de... Marcio, Marcio, não, para, Marcio. Marcio, isso aí é a sua alcunha. É sua alcunha, é seu. Não tenta transmitir, não tenta botar na conta dos outros, não. Porra. Porra, eu já escolhi. Por que que ele me passou? Sou eu, tá me escolhado. Ah, tá, porque ele tá marcadinho branquinho do meu lado ali, pensei que era o que tava dando mole. Não, ele... Essa marcação, cara, não dá pra você falar quem é, não, cara. Por exemplo, pra mim, tá mostrando você como atrasado. Essa marcação de quem é quem não dá pra tira, não. Anda, estude. Eu tenho que configurar o bot daqui pra fazer um monte de coisa aí. É, o teu bot é cruel, cara. Não permite ninguém fazer nada. Aí o pessoal acaba falando menos, porque fica com medo do setor lá. Eu tô liso, entendeu? Bot do bicho e os óculos escuros. Caralho, o bot do bicho é assim, se você der uma risada, tipo, ha, 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 com letra maiúscula, você já tá spamando capsulote, meu irmão. Caraca. É sério, chama logo a chamada. Eu mandei quatro, quatro gifs, quatro gifs não, quatro emotes. É porque é a configuração padrão, eu não sei onde eu configurei essa parada. Eu sei que é a configuração padrão dele, mas na configuração do canal... Caralho, eu acho que deu merda lá, hein. Acho que deu merda na transmissão. Acho que a minha internet tá me piranhando. É, eu acho que caiu. Não, tá muito baixo a taxa de envio. Você é dona claro. É, não chegou a cair não, mas tá bem ruim. Tá bem ruim, né? Tá com a perda do caralho de pacote. Agora melhorou. Um polvozinho, né? São quatro emojis que você monta um polvo. Eu mandei um negócio disso, o negócio... O Biff falou... O Biff falou, não, você tá spamando. Não pode parar com isso. É, o Eclude tá zoado. Vai ficar mirradinho aí. É, dona claro. É, que chove, cara. A maior galera começa a cair, né? Na internet geral... Não, não, não. É a questão da qualidade do canal. A qualidade do canal, o pessoal não gosta de ficar vendo nada blocando, né? Saquei. Mas também é aquela parada, né? Trocar agora não adianta nada. Não. Como assim, agora? Como é que eu vou mandar o cara da team vir aqui? Márcio, eu vou sim. E ele vem. Ele vem aqui em casa. Ele vem aqui em casa e foi tranquilo. O cara entrou de massa, se juntou, mexeu, entocou, não tem nada. Resolveu o que tinha que resolver e foi bem profissional. E como continuou o problema, porque o problema não era aqui em casa, era no armário. Eu todo dia tava ligando pra team pra reclamar, pra ver se eles davam um jeito nessa merda, né? Porque eles ficavam reiniciando o modem, mandando o cara vir aqui todo dia. Aí eu falei, não, todo dia. Aí o técnico falou, olha, pra não botar ninguém em risco, não dar problema nenhum, eu te ligo. Eu já sei qual é o teu problema e eu sei que você tem que ficar ligando mesmo. Aí ele disse, Henrique, não vou passar aí não, porque o teu problema é armário. Até o dia que resolveu, então, acabou. Não teve mais problema. Nesse ponto, o Fernando Técnico trabalha aqui na minha área e ele é bem profissional. Bem, já que tu falou que o teu par aí é bom no upload, eu vou tentar encontrar em contato com a team pra ver qual é. Acabar com essa merda. O pacote mais básico da team te dá 30 MB de upload. Se ele manter 30 MB é sensacional. Não, aqui em casa não cai, cara. Eu já vi a nível da luz que eu já vi, a nível da luz que eu já vi, a team, a team, quando ela funciona, ela funciona muito bem. É, é o que o Márcio falou. Eu já tive, eu já tive oi, já tive vivo e o team. Assim, não tem comparação. A team, o funcionamento da rede é sensacional. O problema é quando dá roubo de cabo ou na caixa, etc. E aí não tem jeito. Calma, mas na moral, por que que o dele é mais roubado do que os outros? Da team? É. Não é mais roubado não, Beto. É, eu vou ter tantos pontos. Calma, cara. Caraca, cara. Ô, Casagrande, segura um pouco, meu filho. Eu não deixo ninguém falar, rapaz. Caramba, eu vou te falar. Na época não tinha ninguém mais com fibra. Fibra. Era só a team. Então, só roubava o da team. Não tinha outra fibra. Não, beleza, beleza. Mas o do Henrique falou que não é fibra, que é par, trançado, metálico. Par metálico, ainda. Par metálico. Beleza. Mas o meu problema era no armário. Mas essa porra rouba também? Rouba. Também rouba. Ainda mais que par metálico é cobre, né? Os caras roubam pra vender cobre. Igual rouba um cabo da NET. O quilo do cobre vale um dinheiro. Aí o pessoal fica roubando esses cabos pra vender. O da fibra, o cara rouba na caixa o roteador, né? O separador. É, o separador. E é, porra, ele não tem trabalho nenhum. Ele vai lá, mete a mão na caixa, pega e leva. Cansado, meu irmão. Cansado total dessa NET, maluco. É complicado, né? Aí ela tá com 60... Tá com 13ms de latência. Com upload de 2mb. Download, 126. Upload de 2mb. Agora parece que é a Vivo. É a Vivo, não é a Oi? Tá com aquele cabo de 2... Cara, aí é foda, hein? 200mb. Acho que é isso. A GIF e a Oi estão com fibra agora. É, com fibra. A da Oi parece que tá interessante, Mas, pelo preço, tá? Tá 100 reais. Por 200mb. Tá bonzão. O upload dele eu não lembro quanto é que é não, Mas também não deve ser pouco não. Mas aqui em casa não chega. Chega na esquina, mas não chega aqui em casa. Pouco mesmo. Azar. Lá na Gabizu chega, mas não vale a pena. Mas na Gabizu você não mora na Gabizu, não adianta também, né? É, não, mas a fibra já chega lá na porta. Quando ela tá alugada, alguém vai lá e acaba assinando a própria TIM mesmo. É só plugar o cabo. E o lado da Gabizu chega a fibra lá em casa. Tá na parede a fibra. Aqui eu acho que a TIM vai mudar os planos dela e vai começar a fazer o processo pra acabar com o par metálico. Aí vai passar todo mundo que é par metálico pra fibra. Sim, elas já estão fazendo isso. É, aí eu acho que eu vou aproveitar agora pra dar uma ligada pra lá e ver se eu consigo trocar a minha já. E ver se eles trocam o armário aqui no prédio. Porque eu da outra vez não consigo botar aqui, porque o armário só tinha quatro portas. E um prédio com 40 apartamentos. O cara que instalou esse armário aqui é higiene. Às vezes é uma falta de espaço também. Não, não. Aqui o prédio, o pessoal fez, quatro anos atrás, fez limpeza nos quadros de telefonia. Tirou todos os cabros que não tinham mais utilidade. O espaço, o quadro tá limpinho, tá arrumadinho. Foi bobeira mesmo, cara. Team live, né? Team live. Aí tem fibra e ultrafibra. A ultrafibra é fibra mesmo. E a team live e ultralive, acho. Aí a team live é par metálico e a ultralive é fibra. Se conseguir, vai direto pra fibra disso. Não tem fibra aqui, eu já procurei, Henrique. Ah, mesmo aqui? Quando deu os primeiros problemas disso em outubro do ano passado, eu corri atrás. A team não tinha fibra ainda aqui. Então, se foi em outubro, dá uma olhada agora. De repente... Não, em janeiro também. Os caras entraram em contato. Ah, tá. Você já tentou. O teu o que é? O de 150 megas? Não, o meu é de 60, cara. 60 megas com 30 de upload. O par metálico acho que não tem 150 megas. Não, o par metálico não acho que chega a 150, não. Acho que chega no máximo a 100. Aí, nesse caso, acho que é melhor tu ligar pra lá, pra ele. E falar com ele. Eu tô achando que eu não tô conseguindo transmitir o Call of Duty por causa dessa merda também. Cara, pra gravar, pra cortar, fazer edição disso aqui, pra botar no ar depois no YouTube, vai ser complicado. Porque tem esse pi do Márcio toda hora, vai aparecer o track, eu não vou conseguir cortar os intervalos de áudio grande. Isso tá engraçado, cara. Porque a gente não tinha isso. É. É de hoje. O que resolveu isso hoje, eu não sei. Eu tô, desde sempre, usando o meu telefone. Tá ruim mesmo, brother. A internet. É, mas realmente tá diferente. Eu não sei o que que é, mas tá diferente. Não sei se tu reiniciar o computador, ele vai voltar ao normal. Não sei se tu desplugar e plugar, ele volta ao normal. Cara, pode ser tanto. Mas realmente não está igual a... Não sei o que foi, não. Pode ser porque tá mais silencioso lá e a gente tá escutando. Não, não é, não. Eu tô sentindo a voz do Márcio diferente. A voz do Márcio tá bem mais presente. É, pode ser alguma configuração do que ele fez. Talvez. Cara, deixa eu ver uma... Alguma atualização que foi feita em algum programa. É possível? Melhorou alguma coisa. Porra, pra caralho. Pra caralho. Eu descobri o que que era, porra. O que? Era a porra da webcam, caralho. Ah, da webcam. Ele tava pegando áudio. Agora que eu vi, cara. Ah, viu. Agora sim. Agora tá silêncio, paz. Agora só o microfone do Guilherme que é uma merda. Mas o engraçado foi que eu tinha entrado na configuração do Windows e tinha tirado a webcam. Pra não capturar a áudio dela. É, tu tem que tirar da própria software da webcam. Ela não tem software. Não? O problema é que você tirou do Windows. Mas o do Windows, ele não necessariamente transmite pros outros programas. Porque o Windows 10, ele permite que cada programa agora trabalhe de forma independente. Por exemplo, eu consigo deixar uma configuração no meu SEO, no Windows, de uma forma que quando eu tô jogando, eu não preciso ficar reconfigurando. Entendeu? Então, tipo assim, eu escuto música pela caixa de som, mas quando eu entro no jogo, ele já passa automaticamente pro fone de ouvido. Eu não tenho que ficar fazendo essa configuração toda hora. O Windows agora permite isso. Eu, quando a gente for jogar o RPG, né, eu vou ficar no áudio do microfone. Isso aí. Mas a câmera vai ter que estar ligada. Então, eu tenho que ver pra não dar essa dupla. Ela não tem software, não. A minha tem. A Logitech tem uma software. Ela é Logitech. É plug and play. Ela só... É, a minha também é plug and play. Mas, instalou um software. No desktop, você consegue clicar lá pra ele pegar o som de qual drive você quer. Aí, você vai fazer pra ele pegar o som do... Eu achei que ele tava configurado assim, mas... Bom, vou olhar de novo. Eu vou ligar pra ti. Eu vou ficar mais dependendo dessa merda. Não, não. Melhor coisa. Caraca, meu irmão. E fazer pedido pela internet, cara. Por incrível que pareça, não funciona no Brasil. É um inferno. Toda vez que eu faço, um, dois dias depois, no máximo, os caras ligam. Sempre que eu faço, é o inferno. Não, você tá falando o quê? De ligar? Ah, não. Aqui no site tem aqui a opção ligue pra mim. Eu vou clicar nesse ligue pra mim. Quero eu pegar o telefone e ligar pros caras e fazer tudo isso, porque senão tem que dar confusão. Vou fazer isso. Vou fazer isso. O pessoal já diminuiu a qualidade pra ver qual é a da transmissão. Cara, não é nem questão de chover, não, cara. A qualidade de serviço da internet tá horrível já faz mó tempão. Eu tô desde outubro do ano passado procurando. Eles sempre consertam, fazem uma paradinha e depois, meu irmão, fica zoado, mano. Depois fica zoado. Eu tô cansado de net total, mano. Vou procurar tinha e é isso aí. Eu lembro na época que tinha a IGVT, lembra? Porra, a IGVT era bom demais. Não dava dor de cabeça, não tinha problema. Era um preço justo. Qual é a merda? Aí a Vivo comprou com um lixo. Nossa, como os caras conseguiam estragar os... É, a Vivo comprou a rede deles, né? É, aí ficou um lixo. Nossa, como é que ficou muito... E foi assim, foi absurdo, porque foi de uma hora pra outra. Não foi gradativo, não. Era bom, uns meses depois, esse negócio foi um lixo. Escritório, IGVT. Eu tinha no escritório, IGVT. Sim, eu também lembro. Ai, ai. Obrigado, claro. Te amo. Mas também, cara, se a TIM ficar maneira e eu conseguir transmitir o código, acabou minha vida, não. Eu vou, sou um... Um brother meu botou, caraca, um assinante do canal. Vai ser Aftermath e Big Brother, 24 horas por dia, vai. É uma câmera pi mesmo. É um VGAzinho, bem chifrinho. Foi, R$50. Eu peguei mais, era pra controlar a impressão do que pra fazer vídeos. Ah, tu deixar a parada filmando, né? Ela fica. Eu não passei pra vocês, não passei só pro Henrique. Ah, desculpa, não precisa contar mais não. Conta só pro Henrique aí. Tá tranquilo. Tá vendo, Guilherme? Depois a gente sai pro Outback só nós dois. Sacou? Exculpa aí, ah, vocês vão lá sozinhos. Exculpa aí, ah, vocês vão lá sozinhos. Exculpa aí, ah, vocês vão lá sozinhos. Isso aí, vocês tem o que merece. Fica presa num braço na máquina e ela é mais pra controlar se tá imprimindo ou não. Mas ela também tem a opção de você fazer um time-lapse da impressão e fica maneirinho. Você vê a pecinha, tipo... Ah, a câmera que tava capturando o barulho, era a câmera que tava lá na... Ah, a câmera que tá no PC, a webcam. Ah, tá. Porra, eu ia falar caralho? Não, a câmera que tá no PC não tem áudio, cara. Não. É esse jogo, tipo... Merda pra caralho. É, funciona não. Eu acho que esse jogo que vai levar vai ser... Eu acho. Vai levar vai ser o Fabricio. Não, cara. Vai levar pra ser tu, né? Não, cara. Olha o planeta como é que tá, cara. Sim, o que que tem? É tudo do Fabricio. Ah, caralho. Ganha um por cada, né? Não, a cada cidade ganha um pra cada... Tá quatro pontos na frente, mas seis pontos de victory punch que tem guardado aí. Então, realmente pode ser que leve o Fabricio. Meu irmão... Eu não falei que é, eu acho. O pessoal do Jovem Nerd tá trabalhando mesmo, hein? Meia-noite, quatro, já entrou o Nerdcast novo no ar. Isso é maneiro pra gente ver, ó. Que era a profissão que a gente tinha na década de 90, que agora ganha dinheiro. Uau, tem que explicar. Jogador de esportes. É, verdade. A gente começou a jogar o Jovem Nerd, não sei o que. Foi na época errada, né? Na nossa época não dava pra nada. Não servia pra nada. Eu me lembro quando o Jabaino... Um anos depois, né, eu comecei a estourar com isso. Quando o Jabaino ganhou o Mundial de Média, que eu mostrei a reportagem pra minha mãe. Não, a gente tá falando da gente, mas tu tá esquecendo as cartas de bactéria do Márcio, né? É, que vai fazer ponto pra cara. Na hora, cara. Eu não tô acumulando ponto em nada dela. O meu ponto é o que tá aí. Eu não confio em você. Eu acho que não, Márcio. Acho que você ganha... Não. As minhas cartas, não, cara. Ele diz que quando tiver X, dê um ponto. Então. Não, ele já deu ponto. Vai dar. Eu tenho que gastar pra fazer o ponto. Ah, tá. Você acumula líquen, aí você faz mação e gira ponto. Entendi. Aí agora começa, né? O jogo começa a jogar um monte de cartas de fazer o Ciano na tua cara. Não sai nada. Não sai nada. Não sai nada. Oi, Maíro. Vai tá a Bagutieres, cara. O Ciano é muito complicado, porque como são só nove... Ele acaba muito rápido. Esse jogo até demorou bastante. É? É que ele demorou bastante esse jogo. Quando você joga uma carta de evento, ela não conta como não sai a tag? Como o quê? A carta de evento não fica na mesa. Não, ela não fica. Mas eu acho que o tagzinho dela conta na hora. O tag conta. O tag conta. O tag conta na hora. Depois ele sai. Não conta nem na hora. Não, não. A gente já teve essa discussão. Cara, eu acabei de ganhar 19 dinheiros por causa de... 19, não. 12 dinheiros por causa de tag de evento que vocês tinham. Não era espacial? Não. Era tag de evento. Não, cara. Não, cara. Pode puxar o log aí, ó. Tem um de espacial, um de espacial, o de espacial foi o segundo. O primeiro foi o evento e depois foi o espacial. Não, gente. Ah, tá. É que o Guilherme está falando a verdade. Ele marca como evento e ele conta todos os eventos. Então, inclusive, o vermelhinho. O evento é a carta vermelha. É a carta vermelha. Ela não fica na... Nesse caso aqui, ele não está considerando carta ser evento, sabe? Esse vermelho aqui quer dizer que é adversário. Ele está contando as cartas espaciais do adversário, não o evento. Não é evento. Eu falei... Evento... Cara, eu joguei duas cartas, cara. Eu joguei duas cartas. Não, cara. Eu estou afirmando que ele não conta. Eu estou afirmando que ele não conta porque eu tinha um jogo contadinho aqui para fazer e ele estava totalmente na dependência disso acontecer. E não tem, então... Fudiu. Eu joguei o evento porque ele iria abrir o negócio e ele não contou a carta do evento como um tag. Realmente... Me fudiu. Olha, vê lá. A minha ação foi Media Archive. Você ganhou de dinheiro para cada event ever played by all players. Tranquilo. Ele só não te dá tag. Isso não é tag. Evento não é tag. É um tipo de carta. Ele conta as cartas todas que o pessoal tem de cabeça para baixo e ele te vai ter. É isso aí. Mas não é por tag. Tag do evento não conta. As tags que estão no evento, elas só contam na hora que tu joga. Para alguma coisa que ela mesmo dê vantagem. Senão não conta. A gente já discutiu isso jogando na mesa. E a gente já jogou muito errado. A gente jogava isso ontem antigamente. A gente jogava contando o tag dos eventos. Eu sou eu. Vamos lá. Foi corajoso em pegar o award cientista, hein? Por quê? ninguém tinha ninguém tinha zero eu tava com o treino tava todo mundo com zero é e continuou baixo que eu falei mas de vez em quando as cartas que eu já vi que dá dois três pontos de tem e eu tinha uma na mão exatamente uma galera mandando mensagem aqui mano é caindo muito caralho e o que meu vizinho tem aqui e ele não suporta ouvir fibra e eu quero experimentar a fibra da oi para ver qual é eu não conheço ninguém que tenha e fale mas a fibra da oi tá restrita a uns dois ou três bairros rapaziada tô tentando mas é a claro é claro não cara mandou mensagem pelo instagram tá caindo muito desculpa mas maneiro do mandato se preocupar e tal mas porra a internet da claro net não tá colaborando e ainda tem problema né aqui é que o para ainda passa em alguns lugares que vão da laga né então já era ou se encher um pouquinho de água já da curto já não funciona direito mais falar claro net não agora é só claro mesmo já acabou a sua cara então tá bom claro ouviram agora e quem tá me 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 auxiliando para falar isso é meu advogado então tamo junto já é meu advogado que se der merda é com ele que a gente vai fazer o bagulho funcionar quem fez o processo para você o diego eu a gente nem se conhecia direito né eu fui na audiência contigo aqui no visado da tijuca só para acompanhar foi e depois que você mandou o pai uma vez isso faz muito tempo mano que merda hein março tu nunca mais de ferrada pelo diego ali ali a borboleta falou a parada né maneiro mas tirou o dinheiro porra levou o dinheiro nessa época é o mínimo né henrique para passar por isso o mínimo que a gente pode fazer levou o dinheiro eu nunca peço a nenhum amigo para fazer o trabalho que eu não estou pagando e eu ia falar uma parada mas deixa eu falar aí que suscita amigos tão força porra agora agora eu vou começar a gastar dinheiro agora mano todas as ações que eu fiz eu que acabou de tudo todas as ações que eu fiz não era necessário gastar dinheiro é o bom é que você tem carta pra caralho na mão né bicho para gastar dinheiro nada eu só tenho uma então eu otimizei o bagulho certinho é maluco eu acho que eu acho que foi a vez que eu mais vi alguém ganhando é terra forma em rede foi o enrique 39 nunca tinha visto tão alto é só terra forma direto né porra e fica até um pouco surpreso cara como é que tu ganhou esse terra forma todo todo oxigênio não é porque a empresa que eu peguei ela é focada nisso é para cada vez que eu ganho terra forma eu posso pagar três dinheiro para ganhar mais um isso vale ponto no final isso é a pontuação é porra caralho roubadaço é porque isso vale dinheiro ao longo do jogo e vale ponto no final e já roubadaço é só que eu tenho que ficar tem que fazer todo mundo tem que fazer ponto e gastar três dinheiro mas realmente é bem porra três dinheiro é merreca tu basicamente que já teria dinheiro para elevar o teu dinheiro que você ganha todo round 1 eu pago muito mais do que isso pagava muito mais do que isso nas cartas para fazer só que eu falei as empresas aqui elas são um tanto quanto desequilibradas não são exatamente certinhas não o cara que vai fazer três horas de partida três horas de gravação de gravação é duas horas e cinquenta e oito de gravação sou eu né para mim aquilo no digital eles podiam pular o ganhos next fácilmente e já ir direto para o colô opa sou eu bem mole eu não eu tô postando aqui no instagram uma resposta para a galera é porque esse da net é coaxial né cara e não é aquele 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 branco com um pininho no meio é com a tela sou eu sou eu não só agora que eu vi que tem uma ação aqui minha mas que também não vale muito a pena fazer não não vale muito a pena fazer essa ação que joga dinheiro fora e dinheiro não é saudável perdão agora passei aquela de ação uma são dois passos são uma são dois passos a partir do jogo melhorar todo mundo passa e prefiberar fazer tudo tá durando mais do que eu tinha imaginado depois vamos ver no que eu publiquei um mês atrás quantas gerações foram não vou deixar essa porra passando e fulgando vai passar para o março que eu acho que tá passando para ele boa pela gente tá jogando valorante me adiciona lá necron br e raio te adi necron br e tag br1 me adiciona como amigo lá quando eu vou tentar daqui a pouco já te coloco e tu tem o discórdia do after match não tem se tiver o discórdia do after match já cola lá que a gente joga cartão em ganhar uma botar um março tu tá com valorante março não eu não assisti a gente tem que assistir não mas eu acho que não dá para bater você tinha personalizado contra o que eu digitar com o time lá e se a gente conseguir juntar quatro aqui só para ver se eu cozinho mais depressa caramba o que eu não tenho compromisso seu lado seu cozinho ninguém tem nada com isso aí vai pro youtube eu tomo strike o maluco que eu ia falar que tava assistindo um vídeo na hora do almoço com a família e você fica cantando obscenidade mas na época do mamones assassinas ele botava essa música para as cantadas todas dançar nas festinhas todas mas mamones assassinas é praticamente 30 anos atrás ouro nacional também pioneiro não eu acho muito maneiro eu tô achando que assim o cara reclama de algumas coisas e vai caraca o guilher pioneiros não pioneiro não né guilherme a bici vai ganhar muito ponta no mapa vai o mapa é tudo dele como é que agora eu tenho que pensar aqui normalmente o mapa é distribuído dessa vez essa essa companhia dele pra fazer pra expormar o mapa ela é foda ele jogou bem as cartas fizeram bem na mão dele ele tá com 12 de produção de floresta é absurdo mas não tem como voltar não né 1.5 não 1.5 de posição de floresta ou seja a cada 3 ele bota só a floresta e a cidade valem ponto no final é isso? e as cartas que tem na mão sim e as cartas que tem na mão é que você baixou e que dão um ponto as cartas que tem o animal que dão um ponto tá e como é que é o ponto da cidade? a cidade vale um ponto e mais um ponto pra cada floresta cada floresta não vale nada a cidade vale um ponto pra cada floresta que tá em volta dela ah tá entendi não acredito que eu fiz isso não acredito que eu fiz isso não acredito que eu fiz isso claro que tem algumas cartas especiais tipo ganha ponto por mar ganha ponto por cidade próxima mas ai tem que ver qual é a casa eu tô falando eu vou fazer mais no mapa eu faço mais 2 pontos só são as 2 florentinhas que eu tenho e acabou caramba não acredito não acredito não acredito eu mereço eu mereço eu mereço eu mereço eu mereço sempre merece só jogando uma coisa errada é porque ele botou a floresta aqui que não era pra botar que pariu velho ele não teve como caralho eu tinha que botar a cidade antes tinha que ter botado a cidade antes ai depois eu botava a minha floresta perdi 2 2 2 bagulho de floresta não você perdeu 6 pontos isso é brincadeira já era que eu tava de olho naquele buraquinho ali éramos todos tavam de olho naquele buraquinho ali prêmio prêmio aquele buraquinho era perfeito ali é verdade mas acho que ainda da pra brigar por exemplo não veio uma única carta pra mim de colocar a cidade não veio uma carta dessas você tem usado o standard project sim eu sei que tem mas você já viu o preço de uma cidade project cara pra acontecer é barato velho 25 pontos pra tu é barato não é não Guilherme na maioria das cartas você bota pra uma cidade muito mais barato que isso sim na dúvida eu não tô falando que eu não terei vindo não tô falando que não veio não veio uma carta de uma cidade na minha mão não veio uma carta de uma cidade na minha mão não veio uma carta de ganhar floresta essas coisas isso que eu acho legal isso que eu acho legal do jogo que ele te oferece as formas de você fazer isso por outra forma alternativa tu não precisa da carta você não fica preso é que a carta te dá mais vantagens só isso mas em compensação eu tô com a pontuação lá da terraforma que eu consegui fazer na descrição do vídeo vou botar primeiramente diggdi segundamente tem palavrão pra ver se cantou pra ver o cozinho de não sei o que mas aí foi a música eu tô cantando a música é você que tá com maldade no ouvido aí é a música é é cheio de maldade aí a puta é minha não tem culpa eu não olha lá Marcio o espaço da capital ali em cima ó vantadinho eu tô jogando essa porra igual a minha cara com os três planetinhos com os três bares lá depende eu conheço uma galera aí o público LGBT que te acha lindo não já te falei tem um monte de amigos que falam caraca aquele seu amigo não sei o que vai ser você pode ser feio ao olho de de outras pessoas aí mas tem um público só precisa interessar o público alto correto eu já falei eu vou vender a ideia pro Elson pra tu ser um mist o mista se joga seu homenageado não se joga que tá a ganhar a hora que já joga da porra e na a área restrita ali ai ara ara vóloa botando covid na mesa uhuhuhu cês viram que vai sair o quer dizer falaram né mas agora quando vai ser não dá pra saber o filme o nome do Danj&D eu tenho que ser mesmo o nome do Danj&D já foi anunciado vamos produzir um novo filme do Danj&D vamos esperar a próxima merda cê caralho sério Sério, Fabi, sério mesmo, maneiríssimo, porra, show. A única coisinha que eu podia botar, a única coisa que eu falei assim, o cara vai lá e me tira. Porra, maneiro, valeu. Valeu. Visualmente, eu acho que vai ficar um puto no filme, agora se a história que os caras vão escolher vai ser boa, é outros 500. Outros 500. Se eu não botar Beholder como se eu fosse cão de guarda, tá tranquilo. Cara, podia pegar qualquer livro do Day Day e fazer uma porra do filme, em vez de querer inventar uma parada diferente. Né? Toda aquela série de Grey Hall que podia ser feita. Podia fazer Dragonlance, cara, ia ficar lindo. É, Dragonlance, ainda mais Dragonlance, né? Dragão, todo mundo sabe qual é, né? Dragonlance ia ficar lindo, se vocês fizeram. Cara, será que isso é porque os caras não querem pagar os direitos autorais de quem escreveu o livro e transformar o cara no milionário? Não é, já pertence a PSR, cara. Já pertence a PSR, o direito do livro. E entre tantas outras paradas, cara, putz, poderia ser... É porque os caras querem inventar, na verdade, cara, pra mim, é porque os caras contratam um diretor que é conhecido, que não sei o que, mas que o cara não conhece nada do universo, tá sabe? Cara, Dragonlance, não dá pra fazer um filme só. Não, tá. Então, nego, na época que foi feito o filme de D&D, não tinha Senhor dos Anéis ainda. Os caras não estavam prontos pra apostar numa parada dessa. Então, não era uma opção. Tinha que ser uma parada mais um enxote, mas ainda assim, tinha muito material pra tu aproveitar, poderia ser muito melhor e fizeram umas merdas muito poderosas. Mas, Márcio, os livros de Dragonlance, se você leu os livros de Dragonlance, o primeiro, então, o primeiro livro, ele é quase fechado. Você fecha a história nele. Você não tem que continuar lendo o resto. Você continua pra saber o que vai acontecer mais na história. Então, assim, se tivesse feito o Dragonlance, a história bem feitinha, não sei o que, por mais que a qualidade na época, graças a Deus, foi maravilhosa. Eles iam ganhar o público e ia ter como fazer os outros filmes. O cara, o Didi tá mandando mensagem pra caralho pra mim aqui, pra saber se já tá acabando. Agora a internet voltou, eu voltei a ter 8 megas aqui de upload, vamos ver se vai. Agora vai. Agora vai. Agora tá transmitindo decentemente aí. O problema são as escolhas que os caras têm, mas aí fica difícil. E o que você falou, se não escolhesse Dragonlance, porra, tinha tantos outros livros pra escrever. Cara, olha só, eu entendo que tem muito material, que a gente pode fazer um monte de coisa. Mas vocês não concordam que podia fazer uma parada pequena dentro de Dragonlance. Que aí se o bagulho bombasse, o cara faz a saga. Faz uma parada pequena em Ravenloft, em Forgotten Helms, uma parada pequena. Tipo assim, não precisa pegar um livro pronto. Pega um grupo de pessoas que se conhecem, aí o roteirista lá que ganha pra isso que vai pensar nessa porra. Eu sou só arquiteto, só faço casinha. Mas o roteirista lá vai pensar. Os malucos vão partir de Waterdeep e fazer uma parada em Forgotten Helms. Acabou, cara. Acabou. Aí, não, esse é o problema, Rick. Todo mundo quer fazer parada épica sem saber a viabilidade da parada, maluco. Eu não falei falar sério de você, tá falando, não, porra. O Rick fica desesperado que ele não consegue ver a conta funcionando e o bagulho rodando. É claro. O jogo, o jogo que me dá ponto, ele acabou de me roubar ponto. Eu tô com menos pontos no jogo, porra. Eu desisto. É, é, é. É, é, é. É o Estratégia, porra. Eu mando o Pit Screen pra vocês. Estratégia. Cara, esses bugs todos acontecem pra caralho contigo. Uma frequência. Porque eu uso cartas que vocês não estão usando. Eu te mostro aqui, Guilherme. Eu te conto aqui a pontuação pra ver se tá errado. Meu irmão, por isso que o Fel gosta dele pra testar jogo. Meu irmão, a transmissão, o Henrique ainda tinha 37 pontos. É de duas gerações atrás a parada. Vê a transmissão aí. Vê a transmissão aí, se tá atrasada mesmo. Se não, eu vou ter que... Tá, não tá? Tá. Ele guardou o buffer da parada e tá botando atrasadão. Atrasadão mesmo. Henrique tá com 37, tá com 48 agora. Eu ganhei 4 pontos só nessa última rocha. Ah, caralho. Eu fiz quase o dobro do que eu fiz. Olha lá, por exemplo. Eu não sei se é a marcação. Ele tá me mostrando 11 pontos, mas aqui pra vocês tá mostrando só 8. Ele sou eu, né? E, convenhão, a gente sabe que esse jogo tem uns 2 exclusos. Tem uma carta que é bugada. Ah, era de chorar. A outra vez que a gente jogou, lembra? Era de chorar. É, eu tenho um bagulho aqui, cara. Essa raça que eu escolhi, ela não é... Não é muito boa, não. Não fortaleceu, né? Não. Eu fiquei de olho grande, porque ela deixava tu queimar calor, como se fosse dinheiro. Tem que fazer muito calor pra valer a pena. Não, não é só isso. Eu até fiquei a fazer calor pra cacete. Eu tô fazendo 10 calor por round. Mais 5 do... É, da energia. De energia. Vem cá, só tá faltando a temperatura acabar, né? É. É, mas eu acho que a gente se demole, dependendo das cartas que vocês têm na mão, a gente vai ter mais um turno. Mas o que acontece, você não consegue... Quando você usa energia pra tu botar a carta na mesa, por exemplo, você deixa de gastar energia porque ela deveria se fazer, que é subir o treco lá. E esse treco no longo prazo, você ganha menos dinheiro todo round, né? Então, isso te retarda um pouco o teu... Eu tava usando essa parada meio que como um boa... É o meu porquinho, né? Tipo, usava por qualquer tempo pra dinheiro. Mas isso me deu uma quebrada, me deixou atrás. Encontração, fiquei muito atrás de todo mundo. Tem uns combos, cara, nesse jogo que você olha assim, parece que é fabuloso. Mas dependendo das cartas que vêm na sua mão, ele não te ajuda. Tem um combo que eu já vi que acontece, que é você... São duas cartas. Uma, você gasta 1 de minério pra ganhar 5 de dinheiro, acho, ou 7 de dinheiro. E depois você gasta 7 de dinheiro pra ganhar uma produção de minério. Pô, isso é fantástico, né? Porque você troca 1 minério por 1 produção. No segundo turno, você vai ter o dobro. Você vai aumentando isso, né? Eu já joguei com esse combo. Uma vez funcionou muito bem. Na segunda vez que eu fiz o mesmo combo, foi uma merda. Mas porque as cartas não vieram na mão, entendeu? Por exemplo, não vinha nenhuma carta de produção que me dava desconto com minério. Aí, acabava que não valia nada pra mim ter uma porrada de minério e eu não conseguia usar. Entendeu? E, mal bem, a sua habilidade, ela é uma ação. Você só pode fazer ela uma vez no turno. Então, dependendo do momento que você faz, você pode pegar menos dinheiro que você precisava, ou acabar com menos tempo, ponto. E a foda é que a galera, tipo, tá deixando os rounds rolarem pra ver se eles conseguem. alcançar o Fabricio. Na verdade, o Fabricio tá ganhando mais pontos ainda na cada round que você deixa passar. Eu não tô fechando, não, cara. Eu quero fechar o jogo o mais rápido possível. Eu não tenho como fechar o round. É verdade. Pra mim, se eu tiver terminado a outra rodada passada, era muito melhor. Eu tô dependente de vocês pra fechar o jogo. Na verdade, de você, Guilherme. É, não tá rolando. É o cara que faz mais calor. Com certeza o turno seguinte não passa. Porque o Marcos também já garantiu calor pra caramba. Não, eu tô pra agora, velho. Puta que o pariu. Essa carta é boa. Ó, Guilherme correndo por fora. Não querendo ficar com o macaco na mão. É. Essa que foi a parada que eu falei, cara. Essa carta aí, tá comigo. Essa carta foi a primeira carta que eu peguei no jogo. É, aquela carta que eu já joguei um jogo assim também. É aquele que você fica feio. Tudo pede muita ciência, né? Pois é, aí, porra, vinham três cartas boas pra caralho. Aí, tipo, uma carta foda pra caralho de cinco, outra quatro na mão. Eu falei, porra, vamos ver. Porque eu já tava com uma outra carta de uma única ciência. Eu falei, porra, beleza. Eu preciso de mais duas cartas de ciência. E aí, eu consegui chegar lá. Aí, veio uma que precisava de três e outra que precisava de dois. É. E aí, eu joguei a carta de evento. A carta de evento não contou. Aí, eu fiquei com essas cartas travadas umas três turnos na mão. Aí, até que veio a carta de evento. Aí, eu consegui botar a carta de ciência na mão. Aí, eu consegui botar. E aí, eu tô botando uma depois da outra desde então. Mas... Aí, é aquele que... Caraca, é a décima primeira geração. Acho que a gente nunca chegou tão longe. E aí, eu consegui botar. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto